Olá, pessoal. Estamos de volta. Vamos continuar. Eu tenho que pegar dez amiguinhos. Será que... Deixa eu ver se isso funciona. Não. Acho que para cima não. Só vamos lá em cima. Olha! Ah, eu apertei! O que é a parte de cima? Ah, eu não sei. Eu não sei. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Pronto. Tira o escudo Fica! Ainda os Einsteiners Toma! Ela é uma das mais versáteis porque ela pula desse jeito, como vocês mesmos viram. Mas também ela tem o Gale, que ela pode... ... Vou tirar o multidão. Preciso mais dois. oui..... Acho interessante como esse lugar parece que ele está debaixo da água, tá ligado? Ai! Que isso? Ele me deu dano! Bicho ridículo! Agora vamos ali, eu posso, só para acabar com vocês, vocês vão de porra. Hum, 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 hum. Banho máximo! Toma! Todo mundo embora! Vocês aprenderam. Me deixar em paz! Isso é ridículo! Não, não arrosei as coisas aqui. Eu acho que tinha alguma coisa ali atrás, eu não lembro, eu lembro que tem alguma coisa atrás do... Oh, meu Deus! O Wilder! Meu Deus! Onde está todo mundo? Hum, onde será que está todo mundo? O Wilder! O Wilder! Tudo que é que tem uma chave dentro, não? Não, é isso. Sei lá, vai que vocês têm a chave de alguma coisa aí, né? Dá licença! Vai aqui, né? Vamos sair no tapa! Ah, não! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Ah! Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan Ele sozinho! Fazer o quê? Viu? Nada! Ah! Eu consegui a do Elder! Droga! Droga! Ela não levou as coisas assim? Deixa eu olhar! Por que você roubou? Sua corna! 50 de HP? Ah, mas men! O que você roubou? Calandrona! Ladrona! Ah, né? Vamos liberar o Elder. Que é o jeito, né? Foi o único que eu achei. Oi, tio! Como é que vai? Como é que vai? O que é isso? Tchau! 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 Ah, eu não vou fazer isso, yeah. Ah, como reclama, recramona, eu tô na reclamação, deixa eu ver, tem uma coisa aqui atrás, não tinha, não tinha, vou desculpa, eita, opa, eita. Preciso de 10, só vou ter 10, eu acho que talvez o povo lá embaixo aceite o pune, porque ele salvou a Elder, né? Salvar. Salvem sempre, galera, e pelo amor de Deus. E aí, seu otário? E aí, seu otário? Vamos lá. E aí? E aí? Pronto, ok, agora. E aí? E aí? E aí? O que? E aí? Ah Ai Dari, tipo, você parece puro o suficiente, então vai lá pra Tychten Não esqueceu. Tá. Tá bom. Vamos lá. Oh meu Deus. Se eu perder alguém eu volto para essa corda e ela vai entrar todo mundo em volta. É porque ela fala que eu preciso de todos os punis por causa disso aqui. Tá vendo? Eu boto o pedestal aqui. Ó. Pronto. Aí agora eu tiro ele. Deixe-me seguir. Se eu conseguir o blue, quando eu conseguir o blue eu subo de novo e pego todo mundo. Vamos. Toma. Toma. Bom. Ainda dei um stylus. Bonito. Que isso. Do nada o troço acertou eles. De guarda, de guarda Oh meu Deus Ô Mario, apertei o ar, cara Não faz isso comigo não Pronto Sou rotário Alô Opa Foi o corno que prendeu Que bonito da sua parte Muito bonito, né? Bom, vamos botar aqui O puniorda? Ok, botei o puniorda Fez alguma coisa? Nada Nada Vamos ver se eu vou descendo embaixo E vai descendo Olha a água A gente tem medo d'água Vamos lá Oh meu Deus Oh meus amores Venham Não adianta nada botar vocês ali, né? Porque vocês e nada é a mesma bosta Muito bom Muito bom Delícia Começou, hein? Começou Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Vou parar lá embaixo, tá? Sem um spawn Que bom Meu Deus Não adianta nada Meu Deus Não adianta Toma! Oh meu deus! Oh meu deus! Oh meu deus! Muito delícia! Vamos tentar isso aqui. Porque ela vai dar doido. Ou não? Pronto. Não, não foi suficiente. Gostou, né? Das habilidades. Pede! Bora, Mario. Vamos fazer alguma coisa para a gente. Pronto. Peguei uns Tylers. Gente, eu real não lembro desses Tylers. Vamos lá, vamos lá. Consegui mais BP. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Vai pra lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se joga! Não! Ah! Ah! Vamos lá! Toma! Vocês só estão acertando ela, mano! Vamos lá! Vamos lá. Eu não vou usar, não. Quase que eu levo um por trás. Com licença. Mentira. Filha da mãe. Para de acertar ela. Meu Deus. Vamos. Vem, 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 vamos querer acertar ela. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 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 88. Eu vou ter que usar o Heal 89. Porque ela tá muito... Oh, meu Deus. Eu apertei todos menos do que é o certo. Acho que eu tenho que conseguir mais aqui embaixo. Acho que eu tenho que conseguir mais. O que é o meu negócio? Tá. O Tony Arby tá comigo. Olha a loja aqui. Vamos comprar alguma coisa. Comprar um mushroom. Oi, tio. Tudo bem? Como é que vai? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Ok, item, 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 vou pegar Pronto Opa, ah, obrigado Obrigadinho Um Help me That's not a piece Salva Salva Ok Não 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 Pronto Foi Não 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 Estou fazendo isso e não sei por que Vamos para cá Meu Deus Ah, tá, agora por isso Até aqui eu consigo mais punis Vou testar, eu devo estar lembrando Pelo amor de Deus, vou testar, peraí, peraí Vou testar jogá-las longe com o vento, não é possível que eu não consiga Só mais uma vez Poxa Passou de level E vamos de BP Vamos de BP, BP, bad, bad, bad 5, 5, 3, sempre há Desculpa gente, mas eu preciso de mais bad bonus Para poder botar as coisas Ah, viu, BP plus Aqui Não, 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 não O que é isso? Não lembro como é que eu faço Sinceramente, eu não lembro como é que eu faço Sinceramente, eu não lembro como é que eu faço Ah, pera Muito bom, muito bom Mario Muito bom Opa Não é possível? Não é possível? Não é possível? Ah, mano, olha só Olha só, rapaz Venham Agora dá pra gente sair na porrada com... Com aqueles diabos Que aí é uma formação de 10, eu tenho 11, eu posso ajudar, sair na porrada também Aquele lá é uma formação de 100, o que eu vou ter que fazer é conseguir a chave azul aqui e liberar o povo lá em cima Vamos lá Pronto E aí E aí E aí Não tenho agora, não Formal O que é isso? Agora eu vou subir, e liberar esse povo Tadinho, vamos lá Apesar de que, deixa eu ver se eu consigo salvar em algum lugar Ah, você daqui Vou salvar Ok, gente, eu vou salvar o resto dos punhos na próxima, ok? Tchau, tchau